Música Bom, amados, Shabbat Shalom Eu quero fazer um trabalho um pouco diferente hoje Se tivesse menos pessoas, eu ia até mudar essas cadeiras todas Para que a gente sentasse numa meia lua Mas eu vou me privar de fazer isso daí Porque mais pessoas chegaram, tá bom? Mas eu não vou mudar a forma como a gente vai conduzir o estudo hoje Por que eu digo isso? Eu realmente preciso fazer um estudo hoje com vocês Eu vou propor alguns temas E eu acho que vocês têm condição de falar até mais do que eu Preciso de você, Alarcon Tá bom? Então esse microfone precisa rodar hoje um pouquinho Tá certo? A porção dessa semana Ela é a 22ª porção É a porção Vaiekel Alguns anos ela é lida junto com a porção Picudei Vaiekel e Picudei São as duas últimas porções do livro de Shemote De Êxodos E este ano, a 22ª porção Ela é apresentada isoladamente Ela vai de Êxodo, capítulo 35, no versículo 1º Até Êxodo, capítulo 38, no verso 20 Eu vou ler alguns versículos com vocês E antes mesmo da gente iniciar o estudo, tá bom? Então, começo no versículo 1º de Êxodo 35 E Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel E lhes disse São estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse Seis dias trabalhareis Mas o sétimo dia vos será santo Sábado de repouso solene Ao Senhor Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será morto Não acendereis fogo em nenhuma das vossas casas Em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel Esta é a palavra que o Senhor ordenou Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor Cada um cujo coração é voluntariamente disposto Atrará por oferta alçada ao Senhor Ouro, prata e bronze Como também estofa azul Púrpura, carmesim Linho fino, pelos de cabras Peles de carneiros Tintas de vermelho Peles de animais marinhos Madeira de acássia Azeite para iluminação Especiarias para o óleo da unção E para o incenso aromático Pedras de ôniques E pedras de engaste Para a estola sacerdotal E para o peitoral Amém Obrigado Deus Pela tua torá Obrigado pela tua palavra Que a mão do Senhor seja sobre nós E que o Senhor nos permita Saímos daqui sabendo um pouco mais Do que quando entramos Saímos daqui um pouco mais próximo do Senhor Através do teu conhecimento E através daquilo que o Senhor Há de falar aos nossos corações Em nome de Yeshua Amém Bem queridos Então A Raftará Ela Está em primeiros reis No capítulo 7 De 13 a 26 E uma sugestão de leitura Da Brit Radachá Em Marcos Capítulo 9 De 1 a 50 Bom Alguns temas Eles podem ser Trabalhados Com base Em algumas coisas Que a gente lê nessa porção Não é isso? O primeiro tema deles Ele é Já no nível Ainda no nível superficial Da porção A gente encontra aqui Moisés convocando A congregação dos filhos de Israel Para dar um recado E falar Olha, eu tenho alguma coisa importante Aqui para falar para vocês Não é isso? E o que é essa coisa importante Que Deus vai trabalhar com o Moshe Nessa porção No início dessa porção Nos três primeiros versículos Dessa porção Moisés vai trabalhar exatamente A questão do sábado Então Eu não vou me furtar De trabalhar um pouquinho O entendimento Do sábado Com vocês Tá bom? O shabat É algo que a gente tem trabalhado Constantemente nessa casa E Eu escutei Uma história Certa vez Falando a respeito do sábado Eu quero compartilhar com vocês E na sequência Eu já abro Se alguém puder fazer Alguma contribuição De algum entendimento A respeito do sábado Tá bom? Foi dito certa vez Que o sábado Ele se assemelhava Para a Eu conto a história Como ela chegou até mim Depois a gente Insere ela num contexto Mas o sábado Para um judeu É semelhante A um sapateiro Ele tem uma loja De sapatos E ele Tem uma placa Na loja dele Aqui Vende-se sapatos E por algum motivo Ele não vai trabalhar Num determinado dia Mas todo mundo Acredita Que ali tem uma loja De sapatos E ele não vem No segundo dia As pessoas Continuam acreditando Que ali tem uma loja De sapatos Ele passa uma semana Sem ir Ah, talvez ele Viajou As pessoas Continuam Acreditando Que ali tem uma loja De sapatos Afinal de contas Você tem uma placa Escrito Sapataria E passa um mês E o sapateiro Não aparece E ali continua Se as pessoas Estiverem guardando O sapatos Ele mantém Uma relação Com a Kadosh Baruhu Ele mantém Uma relação Um relacionamento Com o seu Criador E com o Eterno Trago isso Um pouquinho Para a nossa Realidade Eu lembro Quando Adolescente Como eu gostava De O adolescente Ele tem Essa necessidade De se identificar De fazer parte De um grupo Às vezes Pelo cabelo Às vezes Pelas roupas Que ele veste Às vezes Por um vocabulário Isso é comum E comigo Não foi diferente Eu lembro Que eu gostava Como eu amei Quando a gente fez Talvez Eu tenho certeza Alguns irmãos aqui Estavam conosco Nessa época Há uns 20 anos Quando a gente Fez uma camiseta Em que tinha O símbolo Do Ministério Ensinando e Cião Você tinha Menorá Você tinha Menorá Com um peixe Entalhado No meio E era uma camiseta Bonita Porque ela era Uma camiseta Preta Com aquela Menorá Com um peixinho Entalhado De dourado Ah, eu amava Usar aquela blusa Assim como Eu achava o máximo Ter um adesivo No carro A respeito Daquilo que a gente Cria Aquele símbolo Porque aquilo Identificava Eu faço parte Desse grupo E a gente Vê isso É comum Até hoje As pessoas Se identificam Com camisas Se identificam Com adesivos Inclusive De movimentos Religiosos E eu falo Para os irmãos Eu tenho Me perguntado Isso Há alguns Meses E eu tive A oportunidade De conversar Um pouco disso Com o Rabino Shula Aproveitando A presença dele Nesses dias E o questionamento Para ele Foi o seguinte Rabino O que esperar Da restauração O que é restauração Como a gente Trabalha a restauração Das raízes judaicas Da nossa fé E o que esperar isso De outros movimentos Porque Meus olhos Realmente Não enxergam E eu percebi Que eu estava Correto nessa visão Não há de se esperar Que igrejas Evangélicas Tenham Sefer Torá Não há de se esperar E nem convém Que se espere Que a restauração É que se use Os talites Então a gente Se identifica Porque usa talite A gente se identifica Um com o outro Porque usa um kipá Porque faz-se Um serviço Da Torá Porque se reúne Num sábado Pela manhã E não é isso Não é isso Isso pode até Nos assemelhar Em algumas coisas Mas Um símbolo Um símbolo Eu falo Para vocês E falo Baseado No que eu já ouvi Diversos comentários E fazendo alusões A parábolas Como essa Que diz Que enquanto um judeu Guardar o shabat Ele mantém A sua relação Com o eterno Eu digo Para vocês O seguinte O sábado Ele é um símbolo E ele Além de todas As outras coisas Que nós vamos Discutir aqui Mas ele É uma marca Ele é uma marca Daquilo que Pode E nos Diferencia Em relação A romper Com esta Herança Romana Então Muitas coisas Vão nos Dividir Infelizmente Não deveriam Mas vão nos Dividir Quando eu falo A nós Eu digo O movimento Messiânico Uns vão se Chamar Judeus Messiânicos Outros vão se Chamar Judeus Nazarenos Netsaritas Outros Não vão se Chamar Judeus Outros vão Se manter Com comportamentos Parecidos Com de cristãos Mas uma coisa Ela vai permear E ela identifica Quem está caminhando No movimento De restauração Das suas raízes E eu não tenho dúvida De que O sábado O shabat No seu devido lugar No seu lugar de honra É este símbolo Ok? Então tem uma Importância Literalmente Simbólica Além de todas As outras coisas Que podem ser ditas Eu afirmo Para vocês O shabat Tem Uma Simbologia Muito especial Nessa caminhada De restauração Das raízes Da nossa fé Das raízes judaicas Da nossa fé E como guardar Esse shabat O que fazer O que não fazer O que ele representa É Tem bastante coisa Que a gente pode dizer Mas eu realmente Quero ouvir dos irmãos Se alguém puder Fazer alguma Contribuição Sobre o shabat O microfone Está aberto Hein? Preciso lançar Uma pergunta Leva o microfone Para ela Para mim Sandra Por favor Irmãos Não se acanhem Se não tiver certo A gente precisa entender De que Isso às vezes Não faz parte Da nossa cultura Mas Eu Parafrasei O que o Joseph Falou Essa semana Que Ele disse Nem o que eu falo Para vocês Vocês tem o direito De não conferir Confiram tudo Confiram tudo O que está na palavra Então Se ele pode errar Se ele pode falar Coisas Equivocadas Aqui Muito mais eu E todos nós Que estamos nessa casa Então não se acanhem Vamos Vamos Brotar Isso daí A minha ideia Eu falei Era fazer um meio ciclo Para favorecer Este momento Mas a gente Abriu mão disso Mas fique à vontade Vamos Vamos Contribuir Por favor Irmã Amém Em primeiro lugar Shalom para todos Shabat shalom Irmão Eu queria fazer uma pergunta Aqui diz Sim No Versículo 3 Não acendereis fogo Em todas as vossas habitações No dia do shabat Então Esse não acender fogo Seria só naquela época De Colher as lenhas As madeiras E acender fogo Fogão a lenha Que tinha todo um esforço Ou Funciona com nós Hoje De Tão somente Girar um botão E E acender esse fogo Como é o nome da irmã? Edileuza Edileuza Obrigado Edileuza Obrigado pela pergunta O microfone está aberto Para alguém responder Fica à vontade Irmão Alberto levantou Com tamanho Eu falei Ele vai responder Não, não Eu gostaria só de fazer Uma colocação Com relação ao shabat Quem já teve oportunidade De ir a Jerusalém Eu pelo menos Observei muito isso O trânsito na cidade Ao começar o shabat Para Não funciona nada O elevador no hotel Que eu estava Ele funciona automaticamente Ele sobe E vem descendo Parando E dentro dele Tem uma cadeira Luzes não se acendem E o mais gostoso Que você passa Você não vê movimento Não vê nada De vez em quando Você escuta um barulho De uma ambulância Porque é É extremo Mas você olha Para as sacadas Das varandas O pessoal está pintando Está lendo Verdadeiramente É o descanso É maravilhoso Passar um shabat lá E eu me lembro Que eu estava Com o pastor Alcemir e o Marcos E ao pôr do sol Sexta-feira Tocou-se Um barulho E eles falando É bomba É bomba Não era bomba Eles tem um toque Parece um sofá Anunciando o shabat Eu tenho o shabat Para mim Como descanso Lamento Não cumprir Como eles cumprem É por isso que lá em Jerusalém Tem muita sinagogazinha Com dez pessoas Porque são próximos Eles vão caminhando É assim Amém Sobre o não acender fogo Algumas coisas podem ser ditas A respeito disso Uma delas é que Segundo alguns sábios Históricos Isso Essa mitisvah Esse mandamento De não acender fogo No shabat Está entre aqueles Mandamentos Que não se tem explicação Bom Este é um aspecto Existe um aspecto Prático dele ainda hoje A gente tem Não pense que Judaísmo Ou povos que seguem A Torá Mais eminente São os judeus Seguem todos Da mesma forma A gente conhece Os samaritanos Eles ainda existem No norte E de Israel Ainda tem um povo Que tem suas características De vestimentas E eles observam A Torá Literalmente Eles não reconhecem O que o judaísmo Tradicional Reconhece Como tradição oral Que são Tradições Passadas de pai Para filhos Revelados aos sábios Enfim Eles se atém Ao texto da Torá E nada mais E Quando fala-se A respeito da guarda Do shabat Os samaritanos A única coisa Que eles não fazem É acender fogo Não se Acende lâmpadas Não se acende fogo No shabat Eles observam O sábado Desse jeito Aí A irmã me pergunta E hoje Como funciona isso hoje? Eu não tenho Coragem De dizer O que vale E o que não vale A gente tem Tradicionalmente No judaísmo Trinta e nove Trinta e nove Coisas que não podem Ser feitas no shabat E da onde Vem essas trinta e nove Ações que não podem Ser feitas no shabat Da porção da Torá Da semana passada A porção da semana passada Ela falava sobre A construção do tabernáculo E ela dizia que O tabernáculo Não devia ser construído No shabat Então os sábios Pegaram e falaram assim O que era feito Na construção do tabernáculo Ou na manutenção Do tabernáculo Aí eles conseguiram Elencar trinta e nove Ações E falaram Essas ações Não devem ser feitas Com base Em coisas que eram Feitas no tabernáculo E já que não podia Fazer o tabernáculo No shabat Muito Disso daí Era de alguma forma Aplicada Antes da idade moderna Que nós temos hoje Com a tecnologia E adaptar essas coisas Para esse momento atual Não é assim tão simples Então Respeito muito A opinião de todos Mas respeito sobre todas A opinião Do rabino Yeshua Na posição dele Como professor De que o sábado Não existe Para nos esmagar Mas ele foi dado A nós Como presente Não como Uma imposição Ele foi dado Para que nós Desfrutemos E não Para que nós Nos privemos São coisas São coisas Completamente Distintas Uma é você Desfrutar E a outra É você Se privar Ok Eu vou Deixar a Mônica Depois a irmã Aí eu retomo Com alguma coisa Mais sobre Eu trouxe Algum tempo atrás Em algumas porções Eu trouxe A proposta De dez passos Para que a gente Pudesse Fazer no shabat De hoje Século XXI Ok Eu vou relembrar ela Com vocês Eu estive Numa congregação Aqui Em Vila Velha Eles Costumam Levar os seus pratos Para o dia De shabat Lá na congregação E Na hora Que todos Vão comer Cada um Levou seu prato E sempre Teve uma vela Acesa Que liga O fogão E aí Esquenta Todos os pratos E todo mundo Come ali junto E hoje Eu ouvi na aula Da Da irmã Rosângela Lá em Belo Horizonte Ela falando justamente Desse Do shabat Dos maridos Levar as mulheres Para Um Restaurante Que é o dia Mais alegre Que ela senta Do marido Levar Elas Porque aí Elas não precisam Lavar prato Fazer nada E elas Ficam muito Contentes E foi Essa Assim Sempre que eu levei Pensando nisso Que o término Tudo Tem um trabalho Que é lavar prato Ainda Essas coisas Mas Aí vai ter que ser Deixado para o outro Para mais tarde No sábado A noite A gente vê Os profetas Em vários Episódios Eles falando assim Eu estou Estou farto Em nome do eterno Estou farto De sacrifícios Estou farto Dessa servidão Da boca para fora E No judaísmo O cumprimento Da tradição Oral A obrigação De estudar E E a diferença Entre Você está lá Comendo um osso De galinha No shabat E a diferença Se você está tirando A carne do osso Ou o osso Da carne Existe uma série De coisas Desse tipo Mas Mais uma vez Eu gosto de repetir As coisas que a gente Vai aprendendo na semana E a gente teve A oportunidade De discutir Algumas coisas Com o Rabino E eu gosto De parafraseá-lo E lançar a mão disso Até porque a gente Compartilha São momentos Que nem sempre Ele consegue falar Isso aqui de púlpito E a gente tem a oportunidade De ir buscando isso E eu gosto de compartilhar Isso com vocês Essa semana Em algum momento Conversando com ele Ele disse o seguinte Lucas O mandamento Muda O mandamento Muda Com o tempo O que não muda É o princípio Do mandamento Nenhum mandamento Em deuteronômio Que já é a repetição Da lei Ele é igual Ao que foi dado Nos outros quatro livros Porque o mandamento Muda O que não muda É o princípio Do mandamento Falo isso E isso é importante Ser dito com cautela E é importante Que a gente ouça Isso com cautela Porque Por trás do shabat Tem um princípio Agora Se você vai apertar O botão do fogão Se você vai ou não Apertar o botão do elevador Se você vai tirar O osso da carne A carne do osso Se você vai andar Cem passos Ou mil passos Ou dez mil passos Num dia Se você vai Carregar uma mesa Num local coberto Ou se você vai carregar Uma mesa Num local descoberto Um pode E o outro não pode Essas coisas Elas nos foram dadas Por homens Elas nos foram dadas Por homens Com a intenção De nos levar A cumprir o mandamento Algumas coisas Não cabem mais Mas o princípio Do mandamento Ele está lá E é ele Que deve ser mantido Este princípio A gente não pode abrir mão A cerca Da Torá Essas Minúcias Muitas vezes Elas nos foram dadas Para que funcionassem Como cerca Da Torá Para que Elas Nos mantivessem Afastados Da transgressão Do princípio Mas muitas vezes Elas por si só Não são transgressões Mas isso é muito cuidadoso E eu falo isso Para que os irmãos Não sintam peso Se alguém Se sente oprimido Pelo Shabat Eu afirmo para vocês Uma coisa com certeza Está errado A sua guarda do Shabat Está sendo feita De maneira equivocada Porque ela é para ser Prazerosa Ela é para ser um momento De reflexão Interna De elevação De aproximação Com algo sublime E espiritual Se isso tem feito Você sofrer Alguma coisa Está errada Eu só gostaria De dar um testemunho Aqui Como que eu vim Parar na congregação Judaica Messiânica Há 18 anos Atrás Quase 19 Eu estava De 6 meses De gestação Do Tiago Eu participava Eu congregava Na metodista Não vou citar O nome do pastor Porque não cabe Mas O Wallace Tinha ido Numa festa No centro da cidade De tabernáculos Conheceu A congregação Que na época A gente frequentou E me convidou Eu fiquei muito assim Vou ou não vou Porque a família dele Tem pastores Que são metodistas O cunhado dele Os dois cunhados São pastores Então a gente estava ali Muito enraizado No metodismo E eu até então Conheci aquela Aquela questão ali Aí nós começamos A participar E nisso Vieram muitas retaliações De tudo quanto é forma É muito peso Da família Porque Eu peguei tudo Que era Da congregação Lá Relógios Peguei tudo Joias que eu tinha Com símbolos Coloquei tudo Numa caixinha E deixei separado Quando eu estava Para sete meses Do Tiago Alexandre E o Lucas Filho Que era mais novo Do meio Do Wallace Eles apresentaram Uma meningite bacteriana E eu fui parar No hospital Com os dois Em casa Os dois começaram A vomitar Com dor de enrejecimento Do pescoço Fui parar No Santa Rita Então o que você pensa Nesse momento Ligar para o seu pastor Quando você está lá Quando você está Naquela aflição E eu estava sentada Num banco E eles não conseguiam Coletar o líquor Da coluna Do Alexandre Do Lucas Já tinha coletado E eu ali Orando Eu pedindo Eu clamei ao Senhor Eu falei Senhor Se eu estiver em pecado Se realmente Eles forem fazer Uma lavagem cerebral Como o pastor Falou comigo Que eu estava indo Eu ia fazer Uma lavagem cerebral Que Era uma seita Assim Eu fui Detonada Né Eu falei O Senhor me mostra Agora Se não for isso Se for da sua vontade Que o Senhor Venha fazer uma obra Na vida do meu filho Gente Por isso Eu levantei os olhos Passou um Senhor Ele estava assim Vamos supor Né Falar igual Tá paisana Aí eu falei Esse moço Pelo amor de Deus O Senhor trabalha aqui O Senhor conhece alguém Eles não estão conseguindo Coletar o líquor Do meu filho Ele Como assim Eu falei Olha ali Pede Chama mais alguém Já furaram várias vezes E eu entendia O que estava sendo feito ali O pior é que eu entendia O que estava acontecendo ali O Alexandre já estava defecando De tanta dor Que ele sentia Ele pegava uma agulha enorme Enfiava Tirava Voltava E eu ali Eu estava em tempo de desmaiar Esse rapaz veio E falou assim Calma Eu vou te ajudar agora Eu sou cirurgião Anestesista Ele trabalha nas duas áreas Eu vou entrar lá Eu só vim assinar As minhas férias Mas eu vou te ajudar E naquele momento Eu agradeci ao Senhor Ele entrou Lavou as mãos lá Ele não colocou nada Não colocou jaleco Foi lá Pegou Coletou o líquor O líquor já veio Todo escuro Eu falei assim Doutor Está positivo Não está Não precisa nem de exame Ele falou Não Eu já vou pedir Para entrar com a medicação Seu filho Teria mais duas horas de vida Aí eu peguei Abri a palavra Eu estava com a Bíblia Veio Isaías 56 Porque quando eu liguei Para o pastor E falei com o Alexandre Estava no hospital Ele falou Que eu estava pagando Pelos pecados Por eu ter ido Por uma seita Por eu ter virado As costas Para a congregação Quando você fala Uma seita Se juntando ao movimento Que guardava o sábado Buscando as restaurações Ele falou Que a nossa família Recebeu uma lavagem cerebral Que era uma seita Ele falou Que não tinha como Me ajudar com o Alexandre Ele não podia nem orar comigo Porque eu estava pagando Pelos pecados Que eu tinha saído Da igreja Aí eu peguei Desliguei o telefone E fui orar Aí o Senhor me deu Eu abri Isaías 56 Foi onde eu tive Ali realmente A certeza Que aqui é meu lugar Eu digo aqui Não digo fisicamente Eu digo Em guardar o shabat E não me afastar Da presença do Senhor Jamais Quando minhas colegas Falam assim Mônica Mas por que você aceita Dar plantão no sábado Se você guarda o shabat Eu falo Porque aqui também Eu posso trazer a palavra Do Senhor Para essas crianças Aqui eu posso orar Com essas crianças Aqui eu posso Pedir ao Senhor Para ter intervindo Para ensinar elas também Sobre o shabat Eu tenho várias maneiras De guardar o shabat Não só aqui dentro Da congregação Porque às vezes eu sou muito julgada Por trabalhar no sábado Por trabalhar 36 Por trabalhar 24 Mas o que eu gostaria De falar aqui É que realmente É muito gostoso Você guardar o shabat Sem peso Sabe Sem pensar assim Estou sendo julgada Não estou sendo julgada É uma revelação Que tem que vir do alto Eu vou ler Um pedaço de Isaías 56 Ele é maravilhoso Ele diz o seguinte Assim diz o Senhor Mantende o juízo E fazer justiça Pois a minha salvação Está prestes a vir E a minha retidão A manifestar-se Bem-aventurado o homem Que faz isto E o filho do homem Que lança mão disto Que se guarda De profanar o shabat E guarda sua mão De perturbar De perpetrar Algum mal Não diga ao estrangeiro Que se houver chegado Ao Senhor De todo Me apartará O Senhor Do seu povo Nem tampouco Diga ao eunuco Eu não passo De uma árvore seca Pois assim diz o Senhor Aos eunucos Que guardam Os meus sábados E escolhem Aquilo que me agrada E abraçam A minha aliança Darei a minha casa E dentro dos meus muros Um lugar e um nome Melhor do que o dos filhos E filhas Um nome eterno Darei a cada um deles Que nunca se apagará Aos estrangeiros Que se achegarem Ao Senhor Para o servirem E me amarem O nome do Senhor Sendo deste modo Servo seus Todos os que guardarem O meu shabat Não profanando E os que abraçarem A minha aliança Também os levarei Ao meu santo monte E os alegrarei Na minha casa De oração Amém Os seus holocaustos E os seus sacrifícios Serão aceitos No meu lugar Pois a minha casa Será chamada Casa de oração Para todos os povos Eu acho legal Porque a gente conhece Bastante esse versículo E a minha casa Será chamada Casa de oração Para todos os povos Mas a gente Não lembra Do que veio antes Ela será chamada Casa de oração Para todos os povos Estrangeiros E onurcos Que não se desviarem Da minha palavra E que não profanarem O meu shabat Então assim É muito forte E quando fala E marca Desse jeito É de uma maneira Indelével Isso não se apaga Isso não se apaga Alguém na fila? Sabá shalom Irmãos Meus irmãos Eu sou um pastor evangélico Da igreja cristã Mas de algum tempo A convite do irmão Afonso E de algumas pessoas daqui Eu não tenho deixado De vir ao sábado Ao serviço aqui O sábado O Senhor nosso Deus O eterno Ele Quando ele separa Seu povo Lá no deserto Que ele manda o maná Ali ele já ensina Meus irmãos Que ele No sexto dia Ele manda apanhar Doze duplas do maná Para poder Ter um descanso No sétimo dia O Este pastor Que se dirigiu A irmã Não é um pastor Não é apenas Que ele tem que E tem que perdoar ele Minha irmã Porque ele não conhece A palavra Se ele conhecesse Ele não faria assim Com a minha irmã A palavra de Deus A nossa Nossa escritura Ela é muito clara Quando ela separa Pedro Para ser o apóstolo Dos judeus Ser aquele que dirigia A comunidade judaica Cristã E Os gentios Que nós gentios Eu não sou judeu Eu sou cristão Temos muita dificuldade Em seguir Os costumes judaicos Mas O que foi imposto A nós gentios Havia No livro de atos Também Ensinado Isso aí Havia essa mesma Diferença Não sobre o sabato Mas pelos Outros costumes E aí foi Pedro Sabiamente Junto com Paulo Foram para um Um evento Em Jerusalém Onde foi Definido O judeu Continuaria Com as suas tradições E O cristão Aquele gentio Que tinha aceitado Jesus Como salvador Se absteria De carne sufocada Se absteria De coisas Oferecidas A ídolos E do sangue Então Mas Ele ensina Também Que A caridade O amor Se pratica No sábado O que Que eu estou Tomando Para a experiência Minha de vida Própria Pastor Eu estou Acabando Guardando O sábado E o domingo Porque os dois dias Eu me dedico Ao senhor Então Eu estou sendo Idoso e dupla E eu glorifico A Deus Por isso Amém Ótimo Eu vou passar Para o Alorco Mas eu faço Só Ah Um momento Eu faço Só um comentário Quando Houve esse Nós estamos falando De atos 14 e atos 15 Esse episódio Que o pastor Colocou Faço dois comentários Um Quando Isso foi passado Na Via carta Quando a decisão Foi tomada Foi dito o seguinte Vamos cobrar Dos gentios Que se abstenham Do sangue Que se abstenham Da idolatria Que se abstenham Da imoralidade sexual E que se abstenham Idolatria Carne sufocada Idolatria Sangue Moralidade sexual E carne sufocada Porque as demais coisas Eles tem visto A cada sábado Nas sinagogas Tem quem lhes ensine E nessa Este é o outro ponto Agora O segundo Quando isso foi dito Não existia Ainda A tradição De Da igreja Se reunir No primeiro dia da semana Como o domingo Tinha como primeiro dia da semana Após a Ravdalah Ao final Do Shabbat Ainda não era tradição A igreja se reunir Durante o dia Do domingo Mas Não existia ainda Eu vou repetir Para poder ficar gravado No vídeo Exatamente Como disse Não existia Este domingo ainda O próprio texto Coloca De que eles aprenderiam Isso aos sábados Faça o favor Irmão Shabbat Shalom A todos É Eu sou judeu Eu sou filho De uma judia E foi criado Como judeu Embora oprimido Como os judeus Anussins Que tinham que Professar O cristianismo E minha mãe Sempre nos colocou Que era uma glória Era uma maravilha A chegada do sábado E nós assim Aprendemos Sexta-feira Depois do almoço Nós nada mais Fazemos Pode esquecer Se não resolveu O pastor alonga Para o domingo Você já começava Alongava para antes Se não resolveu Até sexta-feira Meio dia Pode esquecer E ainda assim É comigo Então a gente aproveitava Para limpar a casa Para receber o dia do Senhor Para aproveitar Para fazer as comidas Que eram necessárias Se tivesse comida Se não tivesse A gente só limpava a casa E aguardava o sábado Para renovar A aliança Com o Senhor O nosso sábado O nosso shabat Ele é A renovação Da nossa aliança Com o Senhor Ele não é O sábado Não é Para dormir Até as dez da manhã Não é Para dar Hoje eu vou Tomar uma cerveja Não é nada disso É para renovar A sua aliança Com o Senhor Com o Criador Aquele que nos fez E assim Nós temos levado A vida Dessa forma Prazerosa Depois de um determinado Momento Eu tenho Um propósito de vida Por exemplo Que eu não Me alimento Em todo shabat As pessoas José Augusto Nosso amigo aqui Até essa semana O Jorge nos convidou Para um almoço Olha sábado Que vem E aí ele disse Olha só Se tu fizer suco Com o Afonso Tomar Que ele não come Nada no sábado Eu aproveito Literalmente É uma forma De agradecimento Ao Senhor Por tudo aquilo Que ele nos dá Então eu digo Para as pessoas O seguinte Que Não importa Nem se ele não Esteja frequentando Em nenhum lugar Que ele deva Fazer isso Principalmente No lugar Onde as pessoas Respeitem o shabat Mas que no sábado Ele tem esse prazer Esse privilégio De estar vivo E dizer assim Senhor Mais uma vez Muito obrigado Estou feliz E aqui por exemplo Eu me sinto Num paraíso Quando eu descobri Esse lugar Que eu podia vir aqui E louvar ao Senhor Dizer um shabat shalom Para as pessoas E receber de volta Nossa Eu estou Num pequeno céu Eu sei que um dia O Senhor me levará Para o dele Era isso que eu queria dizer Amém Importante Como que a revelação Ela é individual Também né Shabat shalom Eu já gosto Eu saio Às vezes daqui Vou comer uma muqueca Na casa do meu sogro Me sinto Maravilhosamente bem O outro já se sente bem Não comendo Mas tem um princípio Por trás disso É um absurdo Se nós falarmos Que ninguém vai comer Ou que todo mundo Vai comer Não é isso A aliança A satisfação E o prazer Ela é importante Conto mais uma história É O momento Em que É um testemunho meu O momento Em que pra mim Eu virei a chave Pra entender O shabat Aconteceram duas coisas Muito próximas Eu li Dois versículos Na bíblia Eu não Lembro onde eles estão Se alguém achar Depois compartilha com a gente Mas em dois momentos Na bíblia Quando o povo de Israel Tá no exílio Provavelmente Tá em algum profeta Eu não vou recordar agora Tem muito tempo Que eu li esses versículos E ele se lamentava Falando do saudosismo Da terra de Israel Das coisas boas Que tinham em Jerusalém E que eles estavam privados Disso no exílio E uma delas Era o shabat Eu falei Poxa De tantas coisas Que ele tem Pra sentir saudade Da terra dele Ele tá sentindo Saudade Dos sábados Que ele tinha na terra Esse negócio deve ser bom Eu vou retornar aí também Há mais de 20 anos Quando virou Essa chave pra mim Naquela mesma semana Coincidentemente Rabino Então isso deve ter uns 20 anos Porque foi O Rabino Schula Estava aqui Um pouco menos talvez E eu lembro que Em algum momento A gente perguntou pra ele Assim Ele tava viajando Ele tava vindo De outro país E daqui ia pros Estados Unidos Esse percurso Que ele faz Já há um bom tempo E a gente Perguntei pra ele O que ele mais sentia Saudade de Israel A resposta foi Batata Eu sinto Saudade Dos shabats Que eu passo Em Jerusalém Aquilo pra mim Foi uma informação Ela veio de fora E Silvio Falei Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa Boa Nesse shabat Eu não tô sabendo O que que é E com o tempo A gente vai aprendendo Vai aprendendo Vai aprendendo E hoje eu digo pra vocês A pior coisa que tem Quando eu fico fora de casa Passar um shabat Fora de casa É a pior coisa que tem E eu tenho também Eu tiro plantões Eu sou bombeiro militar De profissão Então Vez por outra Eu tô viajando Vez por outra Eu tenho que trabalhar Vez por outra Eu sou chamado Pra resolver Alguma coisa No shabat Vez por outra Eu tô com a minha família Mas você tá num ambiente estranho Você tá visitando alguém Você tá visitando algum parente Em que você não tem liberdade Ali pra sentar a mesa Acender umas velas Fazer orações Fazer o kiduche É o que mais dói E eu acho legal Porque as crianças Eu tenho alguns filhos E eles ficam lá Papai, papai Já é shabat shalom Hoje é o kiduche Tem um timinho de futebol Eu tenho Então assim Essa coisa Ela vai crescendo com o tempo E eu quero destacar Este ponto De prazer De alegria Do shabat Foi este ponto Que me despertou Pra falar assim Poxa Por que que essas pessoas Lá atrás Tinham tanta saudade E por que que o O Joy tem tanta saudade agora E eu achava legal Ia pra igreja Você orava Mas a gente ainda não fazia Não era de dentro Isso veio com o tempo Então Isso é importante Marcon, por favor Lucas, a irmã Tava dizendo Sobre a questão da mente Romanos 12, 2 Fala pra gente não conformar Com esse mundo Mas transformar-vos Pela renovação Da vossa mente Você tava falando Sobre a questão do shabat Que nos Teríamos várias divisões Mas que é uma coisa Que nos uniria Seria o shabat Eu creio Que é uma forma melhor De declarar Que o eterno é criador Quando você se assemelha A ele observando o shabat Isso é muito claro Eu vejo É uma forma melhor De dizer Que você é criacionista É você observando o shabat E eu gostaria De fazer uma pergunta E não precisa pregar muito Né, Larcon Não precisa Falar muito Sobre isso Vive isso Vive Que você já vai Estar dando testemunho Daquilo que você Tá acreditando As traduções Nossas Isso eu queria Te fazer uma pergunta As traduções Nossas nos levam Muita vez A uma coisa passiva Eu gostaria Que você fizesse Uma explanada Em Hebreus 4 No verso 9 e 10 E você explicasse Pra gente também Lá em Gênesis Que não fala Da criação do shabat Você conhece melhor Que a gente isso O shabat O shabat O shabat Já estava lá Pronto pra Entrar em cena O eterno Descansa E não o cria Vamos É Hebreus 4 A nossa tradução Está nos três primeiros Versículos Versículos Talvez no versículo 2 Da semana Eles de alguma forma A resposta Está em Hebreus 4 No capítulo 4 Pois em certo lugar Disse ele assim Do sétimo dia E descansou Deus no sétimo dia De todas as suas obras Este é um ponto Então Deus descansou Eu descanso Deus encerrou O seu trabalho Eu encerro O meu trabalho Outra forma Que o nosso trabalho Pode se aproximar Do trabalho do eterno De que maneira O nosso trabalho Se assemelha Ao trabalho do eterno O eterno Estava muito bem Antes da criação Do universo Muito bem Obrigado Ele estava bem Antes Ele continuou bem Durante E permaneceu bem Depois da criação Do universo Da criação da terra E da criação Do ser humano Ele não precisava disso A tradição Coloca que Deus fez Criou Todas as coisas Como se fosse Uma mesa Que ele preparou Para um convidado De honra Por isso ele fechou A criação Com o O Homem Eu tenho uma mesa Posta E eu trago um convidado Ele preparou tudo Preparou a terra E trouxe o homem O trabalho que o eterno Fez Não foi para ele Ele fez um trabalho Para outro Esta ideia De que o seu trabalho Ele é feito Para outro Sem esperar nada Em troca É uma forma Que nós temos De nos outros Seis dias Ou cinco dias Mas nos nossos dias De labor De aproximar O nosso trabalho Para o eterno Eu trabalho Sem esperar nada Em troca Mas eu A gente almeja Essa semelhança Porque todos nós sabemos Que a gente precisa Receber alguma coisa Em troca Que seja O pagamento E as vezes Mesmo num trabalho Voluntário A gente está sempre Esperando Receber Que seja um elogio Um reconhecimento Mas quanto mais O nosso trabalho Nos leva A Quanto mais nós buscamos Aproximar o nosso trabalho Desse trabalho Do criador Que é um trabalho Feito para o outro Um trabalho De doação Um trabalho Onde eu busco Identificar Qual é a minha Contribuição Para esse planeta Qual é a minha Contribuição Para essa sociedade À medida que eu consigo Alcançar isso Eu estou Assemelhando O meu trabalho Ao trabalho Do eterno Do criador Que foi Foi um trabalho Feito sem esperar Nada Em troca É De maneira que Dia Após dia Exercendo O meu trabalho Quer seja De um motorista Quer seja De um médico Quer seja De um cientista Quer seja De um vendedor De um lavrador Quando ele começa A encontrar Prazer Satisfação Quando aquele trabalho É condizente Com as forças físicas Com a habilidade Mental E conhecimento dele É um indício De que ele está Mais próximo De que aquele trabalho Dele Ele está se aproximando Dessa ideia De que o trabalho Dele Tem se aproximado Do trabalho Do criador Esse trabalho De servir Por mais que você receba Um salário Por isso Mas esses sentimentos De satisfação De ser condizente Com a sua habilidade Ela aproxima O seu trabalho Do trabalho Do criador E mais um ponto Que você colocou Foi sobre A criação Do Do shabat Essa eu vou ficar Te devendo Eu vou ficar Te devendo Se alguém puder Me ajudar Porque eu sei Que sete coisas Foram criadas Antes Sete coisas Existiam Antes da criação Do mundo Eu não tenho certeza Se o shabat Era uma delas Messias A Torá A sabedoria Messias A Torá A sabedoria Algumas outras coisas Existiam O Sheol Eu não tenho certeza Se o shabat Era uma dessas Então eu vou Eu devo A pergunta Para você Eu digo isso Porque em algum momento Eu também já ouvi De que o homem Não foi o último elemento Da criação Mas sim o shabat Então eu vou Então eu vou ficar Te devendo Essa resposta Tem essas duas Interpretações Eu não estou com a fonte De nenhuma delas Então eu seguro Sandro Lucas Só dá uma excelência Se aprofundando Aqui no texto De Hebreus Aqui Onde ele fala Portanto Horrizêmanos Logo no começo Do capítulo 4 Uma possibilidade De que Apesar De uma De a promessa De entrar No descanso Permaneça Ele é paraí Porque se você Não tem Se você não tem Exercitado Esse zelo De você Cumprir Com a guarda Do shabat Não com elementos Humanos E não acender Um interruptor Porque se assemelha Segundo as tradições Rabínicas De que quando Deus diz Haja luz Se acende uma luz Você está se assemelhando Ao ato De criação Da própria luz E no shabat Deus descansou Né Deus descansou Viu Deus Que tudo era bom E assim descansou No sétimo dia E mandou Que nós Observássemos Aquele dia Porque nele O eterno descansou Por isso que eu digo Que talvez não esteja Dentro desses sete Das sete coisas Que o eterno Né Já existia antes Da criação Né Então É Então O ponto Crucial disso É que se você Eu e a Larcon A gente sempre conversa Sobre essas coisas Se você não tem O zelo De guardar Um dia Que foi Promungado Por Deus Como ousa Você achar Que vai entrar Na eternidade O texto Está dizendo Se você Não observar O sétimo dia Que é o quarto Mandamento Está lá Não falou de domingo Não falou de segunda Você pode observar O eterno Mas ali é o dia De observação É você entrar No descanso Eu fui pegar Meu carro Esses dias Lá na Hyundai Entrei Uma moça Muito bonita Estava dirigindo Coisa e tal Daqui a pouco A gente começou A falar E tt Aí sábado Você trabalha Minha querida Não Aí eu falei É sábado É dia de papai Ela Isso mesmo Aí pronto Aí já começou O senhor ficaria arrepiado Dentro do carro A irmã Era adventista E começamos a falar E começamos a falar E claro A gente está romanizado Há muitos anos E dói O que Roma fez Foi tirar Nossa característica Principal Porque todo aquele Que era Que promulgava O nome do eterno Era circuncidado Em vossos corações Aqui mesmo Romanos Talvez Tessalônica Está dizendo Que você circuncidar Os vossos corações Tirar o excesso Dos vossos corações O shabat É o momento De se tirar o excesso Você trabalha De segunda a sexta Buscando seus próprios interesses Você se esgota De segunda a sexta O eterno teve o cuidado De te dar um dia Para você observar De você gozar Das maravilhas Que ele fez De você sentar Com sua família E você ali Louvar o eterno Né E eu não sou modelo Disso não Porque eu cansei De profanar Esse dia santo Cansei de profanar Com as minhas parcelas Mas o entendimento Vem com o tempo Né Com os meus vícios Trapalhando Com os meus pecados Com as imundiçaiadas Tudo que tem Dentro do coração Da gente Entendeu E agora Deus tem nos dado A oportunidade Da renovação O shabat E a renovação Da aliança Que Deus faz Com Deus e o homem Né E Yeshua Amaxim Abre uma exceção De você fazer o que O exercício Da caridade Do shabat Porque quando ele foi Ele foi ali Criticado Pelos rabis Da época Mas você está profanando Que você está curando Qual de vocês Sabendo como As de suas ovelhas Se vão se desgarrar Não vai sair E a procura Daquela ovelha Por acaso Não é mistério Curar no sábado Não é lícito Curar no sábado Então o shabat Engloba também isso aí Você pode visitar O enfermo Você pode orar Você pode fazer Tanta coisa Que está fora Daquele arcabouço Aquela coisa Que você tem De segunda a sexta Está trabalhando Trabalhando Porque você tem Que pagar a conta Você tem que prestar Obediência Seu patrão Você não presta Obediência Você não entra Oito horas No trabalho Você não tem Que fazer Tudo aquilo ali Aí vem O quarto Vem O dia De você cumprir Com o quarto Mandamento Você fica azedando Ah não Ah que não sei o que Irmãos Em nome de Exuor Ramashia Isso é exercitar A eternidade A guarda Do shabat É exercício Da eternidade Deus te dá A oportunidade Enquanto em vida De você Estar No shabat Exercitando A adoração Eterna Se você Ficar No seu coração Titubeando Com relação a isso Você não Entrará No descanso Eterno Porque ele é Uma aliança Entre a Primícia da criação Que é o homem Então foi feito Esse dia Para nós Nós temos Que nos alegrar Por isso O shabat É lindo Por isso Satanás se levanta Tanto Por isso Que Roma É uma fúria Os pastores Jamais 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 Que não alcançarem Nós temos Que ter muita misericórdia Com os irmãos E não ficarmos Discutindo Sobre esse tema Se você Vê que vai ser Uma discussão Vã Prática O que Hebreus Diz Fuja Das discussões Vãs Que só serve Para deturpar Ouvido Daqueles Que a usam Amém Eu estou A gente está discutindo Quando abre Eu vou trazer Um pouquinho De volta Agora Tem duas Coisinhas Que eu quero Falar com vocês Tá bom Uma é Recapitular Aqueles dez Passos Que a gente Trabalhou Um tempo Atrás E alguma coisa Sobre Tzedakah Até aproveitando O gancho Do que o Sandra Falou E que está muito ligado A porção Também de hoje Ok Rabi Dan Benavraham Daniel Rain Ele Ensina Espanhol Então Eu não consegui Ainda Achar a fonte Eu já comentei Isso Quando eu trabalhei Ele cita Alguém Chamado Arthur Grimm E que foi O que eu consegui Entender Do texto Ele fala Em espanhol O fato É que ele Sugere Dez pontos Este segundo Dan Benavraham Esse Arthur Grimm Ele sugere Dez pontos Para a guarda Do sábado No século XXI Pelo menos Para que se inicie Eu vou Lê-los Novamente E cada um Guarde no coração Aquilo que achar Importante Para nos aproximar Dessa bênção Como o Sandro Colocou Primeiro Permanecer Tempo em casa Passando tempo De qualidade Com sua família E amigos Santificar Segundo Santificar O dia Com pessoas Que na mesa Ou numa sinagoga Com outros Que compartilhem A presença De Deus No mundo Foi o que o irmão Falou Compartilhe Esse dia Procure estar Próximo De pessoas Que pensam Parecido Neste dia Leia Leia Alguma coisa Que te edifique Espiritualmente Se você tiver A oportunidade De estar Numa sinagoga Numa congregação Estudando a palavra Faça isso E leia Posteriormente Quarto Tenha um tempo Para você mesmo Para refletir Sobre onde estou E para onde estou Levando a minha vida Tome um tempo Para você No Shabat Não deixe Que essas Preocupações Do dia a dia Do que vai ser Feito na semana Seguinte Te roube A oportunidade De tomar um tempo Para você Pensar E refletir Cinco Marque o início E o fim Do Shabat Com a Kabbalah E a Ravdalah Pesquisas mostram Que casamentos Que são feitos E é feita Uma cerimônia De casamento Eles Percentualmente São mais duradouros Do que quando Um casal Resolve se juntar Simplesmente A cerimônia Ela marca A cerimônia Te obriga No sentido De Força você Num bom sentido Aguardar E a cumprir Seis Não fazer Nada Que temos Que fazer Sobre nossa Vida laboral Incluindo Leitura De coisas Que temos Que ler Por conta De trabalho E-mails Whatsapps Nada De cumprimento De obrigações Sociais Ajudar Filhos Em lições Escolares Tudo isso Pode esperar Espera essas coisas Você não precisa Fazer isso Não é que você Não pode Fazer isso Você não Precisa Fazer isso Todas essas coisas Nós acreditamos Que o eterno Nos ajuda No sábado Ele Está descansando Você vai Batalhar Sozinho Para fazer Essas coisas Eu digo isso Sete Não gaste Dinheiro Com nada Que não esteja Ligado a questões Da Torá Atzedakah Coisas do tipo Pagamento de fatura Essas coisas Pode esperar Ainda mais Aqui no Brasil Nada disso Vai ser compensado No domingo E nem no sábado Pode esperar Oito Não viaje Por propósitos Seculares Evite ficar Fazendo check-in Em hotel Ficar gastando Tempo em aeroporto Isso tira A sua paz Evite encontro Com pessoas Que te digam Bom dia Eu vou fazer Uma leitura Diferente desse nono Encontre com pessoas Que te digam Shabbat Shalom Essa é a ideia Se a pessoa Está te desejando Um Shabbat Shalom Ela partilha Daquilo ali com você A ideia de que Pessoas que não te dizem Te dizem bom dia É porque Ela não está antenada Com o Shabbat Senão ela não te dá bom dia Ela te dá um Shabbat Shalom Dez E último Não utilize Entretenimento secular Nesse dia Novelas Internet Telefone E isso não é um movimento Religioso Se vocês procurarem No mundo secular Tem muita gente Que está defendendo Tire um dia da semana Para que você esteja Desconectado Importante Alguns estudos Estão trazendo Até que isso faz Bem para a cabeça A cabeça da gente Precisa se desconectar Há Trinta anos Isso era Seria ridículo Falar isso daqui Mas hoje é presente É fácil para a nossa geração entender Desconecta um pouquinho Vamos Desconectar Eu quero ler um versículo Com vocês Te deixo falar Jorge Enquanto a gente abre Eu quero ler um versículo Com vocês E trabalhar Mais um ponto Nesse versículo Ele é rápido Também No que diz respeito A Tzedakah Eu estou certo Que em algum momento Eu vou voltar Nesse ensino Mas eu já trago ele Para os senhores Aqui No texto Da poção Eu preciso olhar Aqui Se alguém puder Me ajudar É quando ele fala Sobre A Doação Todos Doaram De coração Ah Está no 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 versículo 5 Do capítulo 35 Abra aí A gente vai ler o versículo E depois o Jorge A gente comenta ele Pois não Jorge Quer falar? Segundinho Segundinho Lucas Duas ruizinhas Eu li Um livro Lendo em casa Histórias dos Hebreus Que é Menorá Dentro do Santo Santos Aciso 24 horas por dia Todos os dias Está vendo? Sim Outra coisa Chula Ela é representada Por essa luz Que fica em cima Da Da arca Ela não se apaga Essa luz Ela representa Esse Incenso contínuo Essa luz contínua Da Menorá No interior Do Santo É outra coisa Comecei a conhecer Rabiano Chula Santa Maria Santa Maria Ele falou o seguinte Você pode Fazer tudo Assim Circularmente Mas não sabe Sem descansar Vai pescar Vai no jurrasco Ele falou assim Ele falou em inglês Da doutor Pescar Eu pesco Sábado Às vezes Entendeu? Tem um bar Para pescar Depois do Só que eu saia Para pescar Na hora do Trabalho Meus amigos Vão Então eu parei Com isso Mas aí Eu continuo Pescar Depois do Almoço Entendeu? Ele falou Você é pescador Então não pesca Vai fazer outra coisa Eu gravei aquilo É descanso Entendeu? Ótimo É só o chinheiro É um descanso? É só o chinheiro É cada Sábado que pescar É um descanso? É um momento Em que você consegue Se desconectar Enquanto você está ali Parado Olhando Nada Ali parado Olhando nada É um momento Que você está refletindo É um momento Que você está se elevando É um momento Isso é Isso é Shabat Isso é Shabat É um momento Que você está se ligando Com o Eterno Eu entendo Que isso é Shabat Amém? É isso Então pra gente encerrar Capítulo 35 Verso 4 Disse Mosheia Toda congregação Dos filhos de Israel Esta é a palavra Que o Senhor ordenou Tomai do que tendes Uma oferta Para o Senhor Cada um Cujo coração É voluntariamente Disposto Atrará Por oferta Alçada ao Senhor Ouro por ouro Em hebraico Nediv leve Doador de coração É comum a gente Fazer nessa porção Uma fala também Exatamente por conta Dessa doarra de coração Uma lembrança Sobre Tzedakah A importância Da Tzedakah E eu quero findar com vocês Um ensinamento de Maimonides Maimonides é do século Onze e doze Um grande estudioso judeu E ele deixou Oito níveis De Tzedakah Ele fala assim A gente faz a Tzedakah E ela Não é tudo igual Uma é mais forte Do que a outra E ele divide isso Em oito níveis E eu quero falar rapidamente Esses oito níveis Com vocês O nível mais baixo De quem comete Tzedakah De quem doa Por isso ele fala Doar com coração O nível mais baixo Mas ainda assim vale Todos são válidos Mas o nível mais baixo De quem faz Tzedakah Daquela Tzedakah É de quem Doa com má vontade Se você dá Mas dá com má vontade Você tem um mérito Mas esse mérito É raso O nível Um pouco mais acima O segundo nível É quem dá Menos do que deveria O irmão precisa De uma ajuda Você ajuda Com menos Do que ele precisa Mas Com o coração Alegre Com o coração Disposto Com o sorriso No rosto Se você está Num nível Um pouco mais acima Um terceiro nível De doação De prática De Tzedakah Quando Essa Tzedakah Ela é feita Diretamente Por quem está dando A quem está recebendo Então Eu sei Para quem eu estou dando E quem recebe Sabe Quem está sendo O benfeitor dele São terceiro nível Na prática De Tzedakah Um quarto nível Na prática Da Tzedakah Este que eu falei É o quarto nível Perdão Então deixa eu voltar aqui O primeiro Dá de má vontade O segundo Dá menos do que deve Mas Dá com um sorriso No rosto O terceiro nível É quando Você o faz A pessoa Sabe Quem está dando Quem está recebendo Mas só depois Que a pessoa te pede É o terceiro nível Quem precisa Tem que ir lá Se humilhar E pedir Terceiro nível O nível mais elevado O quarto nível Ele Da mesma forma Eles se conhecem Mas ele doa Antes Que seja pedido Ele enxerga A necessidade Do outro E ele Vai lá E ajuda O outro irmão Todos Se conhecem Terceiro nível Ele identifica Ele pede O quarto nível Ele identifica A necessidade E ele vai lá E ajuda Um quinto nível Ele se dá Quando Quem recebe A Tzedakah Sabe Da onde veio O irmão Alberto Foi quem me ajudou Mas o irmão Alberto Não sabe Quem foi ajudado Com o recurso dele Ok Então O irmão Alberto Ele 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 Tira um dinheiro Para Tzedakah Entrega para o irmão Renato Fala Irmão Renato Vê Quem está precisando Aí o irmão Renato Vai lá E entrega Para o necessitado Ele falou assim Ó O irmão Alberto Mandou esse recurso aqui Para te ajudar Tá bom Esse seria O Quinto nível O sexto nível De Tzedakah Segundo Maimones Ele já é o contrário É quando O doador Sabe Sabe Para quem Ele está dando Mas quem recebe Não sabe De onde veio Então O irmão Alberto Está vendo O irmão Renato Com uma necessidade Ele procura Congregação E fala assim Rocha Francisco Ó Entrega esse recurso aqui Para o Para o irmão Renato Mas não diz Que fui eu É um nível Mais elevado O sétimo nível De oito É quando Nem quem dá E nem quem recebe Se conhece O recurso Para a prática Da Tzedakah Ela chega A quem precisa E esse não sabe Quem é o doador E quem doa Não sabe Diretamente Quem vai receber Isso é muito comum Na prática De Tzedakah Quando a gente entrega A prática Da Tzedakah Numa congregação Por exemplo A gente não sabe Diretamente Quem está recebendo Aquele recurso Por mais que a gente saiba Tem sido investido Na Tzedakah No asilo Tem sido investido Na Tzedakah Em hospitais Mas você não sabe Exatamente Quem é Que está recebendo E se está recebendo Se foi o seu recurso Ou o recurso Do seu irmão E o oitavo Nível E mais elevado Nível Da prática De Tzedakah Ele não é O mais elevado A toa Talvez ele seja O mais elevado Porque ele é O mais Simbólico E talvez O mais difícil De ser praticado O nível O nível mais elevado De Tzedakah É aquele Em que Você ajuda O irmão Antes Que ele caia No buraco É triste Quando você Vê Alguém Ir na ladeira Abaixo Aí aquela Pessoa Depois que ela Não tem mais Nada E ele chegar No fundo Do poço Esse seria O nível Mais alto De Tzedakah E a relação Disso Com a nossa Paraxá É que Isso é válido Quando É feito De coração Por obrigação Isso é raso A doação Quando ela é feita De coração Elas foram abundantes Tanto que Moisés Teve que mandar parar Se não para Não traz mais Não foram todos Que doaram Foram todos Que estavam Com o coração Disposto Dizem Os rabinos Que Isso traz Que ó Não foram todos Mas Para o tabernáculo Só aqueles Que estavam Com o coração Disposto Pode até ser Que todos Estavam Com o coração Disposto Mas É importante Que isso Não seja Feito Da boca Para fora Que isso Seja feito Com o coração Amém? Larcon Para você E a gente Encerra Só um segundo Deixa eu te dar O microfone Senão Não sai No áudio Outro Lucas Filipenses 4 Do verso 14 O 17 Posso ler Ou você Lê Todavia Eu procure Eu procure o donativo Mas o que Realmente Me interessa É o fruto Que aumente O vosso crédito E a importância Está no coração E não na moeda Em si Amém? Obrigado Shabbat shalom A todos Agradeço A atenção Em nome do Rocha Francisco Eu repito As nossas desculpas As limitações Por não termos feito O serviço Hoje Ok Bruno Excuse me One more time For the service We don't do this Service today Sejam todos bem vindos Outros irmãos que nos visitam A casa funciona Normalmente Os nossos irmãos A maior parte Como dito Está lá em Belo Horizonte Fazendo o serviço Mas acredito Que o eterno Há de nos abençoar E tem trazido Entendimento ao nosso coração Obrigado pela participação De vocês Literalmente A participação ativa De vocês Ajuda a contribuir Para o enriquecimento Dessa comunidade Amém? Amém Torá Torá é isso A gente Quanto Menos Preso A quem está aqui em pé Eu acho que é melhor Isso tende a trazer Mais frutos Para a gente Amado Deus Que o Senhor Nos abençoe a todos Que o Senhor Nos conduza Em paz Que o Senhor Nos dê um Shabat Shalom E que a palavra Do Senhor Produza vida No nosso coração Que a palavra Do Senhor Irradie Que nós possamos Ser espelhos E luz Para aqueles Que estão Ao nosso redor Escreva a tua palavra No nosso coração Capacita-nos Pelo teu Santo Espírito Para que nós possamos Nos aproximar E nos assemelhar Do nosso Criador Dia Após dia Shabat Shalom A todos Amém Obrigado.